Bonjour, aqui é o Luciano Rezende do Francês Definitivo e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo dessa sequência sobre curiosidades, mitos e verdades da educação francesa, da cultura francesa, dos franceses em si. Então vamos lá, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, se você sabe de mais alguma coisa que pode complementar esse vídeo, deixa um comentário aqui abaixo que eu faço questão e quem sabe não eu faço um outro vídeo com esses costumes. Então vamos lá, pratos, hoje eu quero falar uma curiosidade, são bem, algumas pessoas falam bizarros ou diferentes ou estranhos, alguns pratos típicos da França, vamos lá, primeiro prato, foie gras, foie gras é bem conhecido mundialmente, mas na França o consumo dele, não vou falar que é exagerado, mas principalmente na época do Natal se consome muito, muito, muito. É comum ter em aperitivos com esse pequeno, você passa o foie gras em um pedaço de pão de torrada, é um pouco consistente, é vendido em blocos, você encontra isso no supermercado e depois você corta em pequenas rodelas ou pequenos pedaços e você pode esparramar, espremer aquilo ali na fatia, dá até água na boca, na fatia de torrada. É incrível como que praticamente todos os franceses adoram foie gras e nem pensa em comentar que é a tortura do pato que enfia, porque o fígado, aquilo ali é fígado de pato, né? Você tem que enfiar aquilo ali tudo, já vi várias torturas, vídeos sobre isso, mas nem pense em comentar e falar de que forma que são submetidos para a produção desse foie gras, porque eles também, a maioria deles desconhece ou ignora esse fato. Ok? Vamos lá para mais um prato. Escargou. No Brasil se escreve escargou. Escargou. Escargou nada mais é do que aquele moluscozinho, aquele caramujo, aquela lesmazinha que se come. Eu comi bastante, assim, não uma grande quantidade, uma mesma refeição, mas eu comi em várias ocasiões diferentes. Uma delas eu pude receber uma cunhada minha, que ela comeu primeiro, correu para o banheiro e vomitou tudo o que tinha direito. Então, o Escargou nada mais é, é um prato bastante conhecido, é uma marca, praticamente uma marca registrada da gastronomia francesa e você encontra nos principais restaurantes franceses. E também custa caro, não pense você que é barato, não dá trabalho para pegar o bichinho, assim, ele não vai correr de você, mas tem aqueles especiais. A criação deles é bem, é cheia de peculiaridades. Eles devem ser abatidos na água, depois quente ou congelada, tem sua carne retirada da concha e preparada e colocada novamente na concha. Já imaginou? Eles tiram da concha, depois prepara, joga lá dentro de novo. Então, você encontra em supermercado bandejinhas que você só põe no forno, assa, é congelado, você assa, a hora que assa, tem tipo uma manteiguinha por cima, aquela manteiga derrete e vira todo aquele suco temperado. Ali você vai com um talherzinho especial para enfiar lá e puxar aquilo e degustar. É muito gostoso também. Você deve experimentar se ainda não experimentou. Boudin noir. Boudin noir nada mais é do que uma linguiça preta com carne, sangue e gordura de porco, além de algumas especiarias. O jeito que eu falei aqui parece que não ficou tão bacana, né? E a imagem que você deve estar vendo. E geralmente é preparada no almoço e servida com arroz, batatas ou outros complementos, normalmente servida com carboidratos. É isso aí sobre o Boudin noir. Vamos lá para mais um prato, que ele é bem estranho também, que é o coquelé. O coquelé nada mais é do que um frango, é um frango bem pequeno. Imagina, o pintinho nasceu. Entre 21 e 30 dias, eles já são abatidos para ser preparados e servidos. Normalmente ele é assado inteiro, não é pedacinho, igual no Brasil tem o frango a passarinho. Ele é inteiro e é um coquelé para cada pessoa. Você não divide ele. É um prato que vem com batata assada, normalmente com batata assada, com casca e tudo. Pode ser acompanhado de arroz e também de salada. É o coquelé. Você não vai ver um pintinho assado no seu prato no Brasil. Então é mais uma coisa diferente da cultura da gastronomia francesa. Vamos lá para mais um. Carne de coelho. Não é tão bizarro você pensar que os franceses são apaixonados por carne de coelho. Eles comem bastante. O bizarro de pensar é que nos açougues supermercados vem o coelho inteiro. Vem até com o olhinho todo limpinho, bonitinho. Vou até colocar no diminutivo para que você faça uma boa impressão das minhas palavras, da cultura dessa gastronomia francesa ligada à carne de coelho. Então é comum se você for convidado para um almoço, um jantar, que venha um ensopado de coelho ou que tenha o coelho inteiro assado sobre a mesa para você tirar alguns pedaços para você. Eu mesmo já comi carne de coelho e é muito gostosa. É um pouquinho mais forte, mas é muito gostosa também. Então é isso. Chegando aqui ao final de mais uma coisa diferente, você pode interessar como estranha, bizarra ou simplesmente natural, normal, de uma outra cultura que não seja a sua. Nós somos evolutivos e adaptativos. Eu me adaptei à cultura deles estando lá por 10 anos. e confesso que algumas coisas foram bastante gostosas de se adaptar e outras ficaram somente no tira-gosto e eu nunca mais me adaptei. Venha você também participar da Semana do Francês e eu te vejo no próximo vídeo. Merci beaucoup e até o like. Clica aqui agora no like e deixa um like aí desse vídeo. Merci beaucoup. Tchau, tchau.